Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Ad, estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje vamos falar do tal do mangá do Elder Ring, que saiu em dois capítulos, serão 12 capítulos no total, beleza? Ele é 0800, você pode ler de graça, só que ele não tem tradução em português ainda, tá? Porém, ele vai vir pro Brasil pela Panini, a Panini vai fazer a tradução dele e eu acredito que vai sair em mídia física, eu quero viciar de jogo. Eu acredito que vai sair versão física do mangá do Elder Ring, tá? Pro Brasil. Eu não trouxe aqui no canal, mas muita gente já deve saber que estavam fazendo o mangá do Elder Ring e tal, né? Ele tá sendo escrito e feito pelo Nikiti Tobita, que é o autor responsável por a Cursed Swords Daily Life, eu não conheço, tá? E, né, pra quem não sabe, o Dark Souls, né, e o Bloodborne também já receberam adaptações, mas não em mangá, e sim em HQ, tá? Eu tenho essa aqui, que é o Suspiros de Andolos, e é muito bem feita, tá? É totalmente coloridinha, ó, muito bonita, e é capa dura. Eu comprei essa aqui em 2017, se ainda tiver pra comprar, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês, tá? Tem várias HQs, não é só essa, tem de Bloodborne também, eu vou deixar tudo aí na descrição pra vocês. Eu tenho essa aqui também, que, só que essa aqui, ele é mole e também é uma HQ, porém essa aqui não tem localização. Ó, ela não tem localização, ela é toda em inglês, mas também é bem bonita e é tudo coloridão, tá? Então, não é de hoje que a gente tem adaptações dessas obras, e agora, né, nós recebemos o mangá de Elder Ring, que é de graça, tem um site que eu também vou deixar na descrição pra quem quiser ler. Tá aí em inglês, beleza? Ele já recebeu dois capítulos, serão dez capítulos. Bem, dito isso, né, eu até iria traduzir esse mangá, pra gente ser, se eu tivesse tempo, eu traduziria esse mangá. Pra quem não sabe, lá em 2010, 2011, eu tinha um site, um scan, que a gente traduzia mangá, véi. Se você já leu algumas obras, como Kingdom, por exemplo, se você for ler os capítulos mais iniciais, você vai ver lá, aqui, o da scans era o meu, tá? E depois eu saí, a galera continuou lá e depois acabou, enfim, curiosidade aí pra vocês que não sabem de mim. Mas tem uma coisa, né, uma coisa, já enrolei bastante aqui. Tem uma coisa que a galera não esperava desse mangá de Elder Ring, é que ele não vai contar uma história do jogo obscura, uma história que mostra alguma história em paralelo, alguma coisa que vá acrescentar na história do jogo e tal. Ele é um mangá de comédia, véi. É um mangá de comédia. Aí, por vez que eu vi isso, eu falei, mano, não é possível, cara. E eu fui ler, é legal, véi, é uma comédia legal, é uma comédia da hora. A gente vai falar aqui como é que é, eu vou fazer um resuminho dos capítulos, inclusive, de como é que é essa obra e qual que foi a sacada dos caras de fazer aqui, tá? Ah, não esquece de deixar seu like, tá? Lembrando. E falando em Elder Ring, a gente tem a nossa caixinha do Elder Ring também, que você pode adquirir ela, beleza? Ela não vai ficar pra sempre e tem ali action figures do Potinho, da Honey, tem blusa, tem poxa, tem bastante coisinha. Então, acessa o link também aí na descrição. Tem um monte de link na descrição hoje, mas é isso. Tá? Vamos lá. A primeira coisa, o nome do primeiro capítulo do mangá de Elder Ring se chama Você achou que isso seria sério, não achou? Então, a gente já consegue ver por que a gente chegou aqui. O mangá, ele conta a história de um Tarnished chamado Acel, que ele caiu no mundo de Elder Ring ali e não tem lembrança de nada e não sabe nem o porquê que ele tá ali. Mas ele é o escolhido pela Melina pra poder se tornar o Elden Lorde, né? Só que o Acel, esse personagem, ele é totalmente retardadão mesmo, ele é muito burrão, sabe? Ele é um personagem que só usa uma tanguinha, uma tanguinha rasgada e que vai se aventurar pelo mundo ali de Elder Ring. O mangá, ele fez meio que uma brincadeira como a gente tem, por exemplo, se vocês já assistiram aquelas animações feitas por fãs, o Dark Souls, por exemplo, que conta a mesma jornada que você vai ter dentro do jogo, mas, né, mostrando os perrengues que o jogador passa, mas de uma forma cômica e de uma forma engraçada. Então lembra muito, se você gosta desses tipos de conteúdo que tem na internet, né, da galera que faz essas animações mostrando você, as coisas que acontecem em Elder Ring em forma cômica, é literalmente isso, numa forma de mangá e oficial, né, porque esse aqui tá sendo liberado pela Kadokawa mesmo, é oficial da empresa de Elder Ring, tá? O mangá começa com a cutscene inicial, que é igualzinha do jogo, inclusive você acha que é sério o mangá vendo a cutscene inicial, e aí o personagem tá ali caído com a tanguinha rasgada, onde a Melina encontra ele igualzinho no início do jogo, só que ela fala, tem certeza que esse aqui, o candidato a ser Elden Lorde? Olha como é que ele é, mano, acho que ele é muito esquisito, sabe? E aí ela fala, ah, beleza, né, vamos ver, não vou julgar pelas aparências, ela conversa com o Thornton, com o cavalo, ela fala, não vou julgar ele pelas aparências, e ela vai dar o pote de êxteos pra ele, só que ela fala, putz, onde que eu vou colocar isso aqui, se ele só tá de tanguinha? Ela pega os dois potes de êxteos, não, não é besteira que vocês tão pensando nesse nível também, né, ela pega os dois potezinhos de êxteos e coloca no popozinho dele ali, nas bandas, uma forma de sucção, ele fica tipo, não sei se vocês já viram aquele tratamento, que as pessoas colocam vários negócios de sucção assim nas costas, então, ela faz isso aqui no popô do personagem, com os dois frascos de êxteos ali, de êxteos e vida, um de mana e outro de vida, e o protagonista fica andando assim no mapa, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí o protagonista, ele é largado ali nas terras intermédia, ele não sabe de nada do que tá acontecendo, e ele zoa coisas cômicas que a gente tem no jogo, e de fato, coisas que não fazem sentido no jogo. No início do jogo, por exemplo, a gente pega um elevador, onde a gente sobe, e depois desse elevador, a gente levanta uma porta com as mãos, e o protagonista fica bolado, porque ele fala, pô, eu acabei de pegar um elevador, que é automatizado, o negócio funciona automático, porque que a porta não funciona, eu tenho que levantar com a mão, ele fica reclamando do arquiteto que construiu aquilo ali. E aí, o protagonista faz, nesses dois primeiros capítulos, eu não sei se vai ter alterações, mas ele faz basicamente o mesmo caminho que a gente faz no jogo. Ele encontra o Varré ali no início, e até discute com o Varré, que ele não sabe nada do que tá acontecendo, ele encontra aquele sentinela no início do jogo, e toma uma sova, e falece com um golpe só pro sentinela, inclusive ele chega pro sentinela achando que é alguém pra dar uma informação pra ele. Ele não sabe que o mundo ali é hostil, ele diz, ó, me ajuda, pô, toma uma porrada e vai embora. E aí ele fala, eu vou pro castelo, né, pro castelo Storm V, porque lá talvez eu consiga roupa, lá talvez eu consiga ajuda. E vocês sabem que isso não vai acontecer. Junto disso, a gente tem um momento que mostra pro Kim o primeiro grande boss do jogo, que é o Godric, e que ele está ali com seus servos, inclusive um dos servos é o Gostok, e o Gostok tá mostrando uma seleção de vários braços e pernas ali, que é pra ele colocar no corpo dele, né. Esse boss, ele tem vários pedaços de braço e perna, e ele fala, Putz, eu não gostei muito, eu quero algo mais estiloso. Aí ele fala, vamos fazer o seguinte, gente, vamos esperar o próximo Tarnished que chegar aqui, e não mata ele, tá, traz ele pra mim, que a gente vai ver o que eu faço, que eu quero arrumar um negócio estiloso. E é engraçado que isso meio que mostra o porquê o Gostok, ele te ajuda no jogo, ele fala que não é pra você entrar pela entrada principal, que é perigosa, e que tem um caminho ao lado. E o mangá meio que dá pra entender que é por isso, por isso que ele te ajuda no jogo, que é porque o Godric quer ver você pessoalmente, que ele quer escolher uma parte estilosa pra colocar junto ao corpo dele. É fenomenal. O protagonista, então, ele continua tomando uma sova de tudo quanto é bicho que tem, ele fica reclamando, fala, Cara, qualquer coisa que eu chego perto pra perguntar uma informação, eles já vão me bater, eu não consigo fazer nada. E aí, depois de tanto apanhar, ele encontra a Melina, né, na primeira vez que ele encontrou, ele tava desacordado, que ela dá os frascos pra ele, agora ele encontrou ela, e aí ela conversa com ele e fala que, ah, você pode usar as runas pra você, eu vou catalisar as runas e tal, só que ela fala naquela linguagem soul, sabe, aquela linguagem que é difícil, é abstrata. E ele fala, cara, eu não tô entendendo nada, vai direto ao ponto, eu não tô entendendo o que você tá falando. Ela fala, ah, eu posso pegar todos os monstros e derrotar, eu posso pegar e aumentar a sua força. Aí ele, tipo, quebra a quarta parede. Ele fala, ah, então eu posso me upar, eu posso ficar forte, eu vou upar meu personagem. Aí ela reclama que ele tá quebrando a quarta parede. Inclusive, o Acel, que é o nosso personagem, ele é meio burrão mesmo. Aí a Melina até fala, eu vou colocar agora todos os pontos de inteligência primeiro, porque você é muito burro. Aí ele fica bolado, ele fala, pô, mas eu tava pensando numa build de pura força. E depois, é, ele descobre um pouquinho, né, que ele tem que seguir em frente, a Melina fala que eles precisam chegar na árvore, né, que ela tem um objetivo de chegar lá. Ele continua, ele ganha o cavalo agora, o torrent, e ele vai com o torrent lá enfrentar o sentinela da árvore. Fala, ó, agora aqui, ó, o seu bulinador de iniciantes, eu tô aqui com o cavalo também. Só que ele pega o sentinela e começa a correr, e o sentinela corre atrás dele. Até que ele encontra um varré, e ele tem uma colheitinha, o varré também ali. Fala, ah, eu também trabalho com isso aqui, não sei o quê, né. Tem uma colheitinha, ele fala, nossa, você é mó bizarro, você tem uma colheitinha, nem parece. E aí acaba o segundo capítulo, tá. Então a gente tem até isso aí agora, serão 12 capítulos, provavelmente da mesma jornada do jogo, do início ao fim, com o protagonista zoando vários detalhes do jogo, várias coisas que não fazem muito sentido no jogo, na vida real, né. E por aí vai. Cara, eu esperava algo mais sério do mangá? Talvez, eu esperava, né. Eu não estava com muita hype pra esse mangá, não. Mas eu confesso que o tom de humor dele ficou bom. Eu não achei ruim. Claro que ele é um mangá pra quem jogou Wilder Ring. Se você não jogou Wilder Ring, você não vai achar graça em nada ali. Você não vai entender muito bem. Então eu não recomendo, inclusive. Mas se você já jogou, é legal. Você vai ver muitas piadas relacionadas às coisas que você passou, e muitas coisas que realmente também aconteceram com você. É o que eu falei. É muito parecido com aqueles vídeos de YouTube, que faz uma brincadeira, com um tom de comédia, com a narrativa, com a jornada ali do personagem principal do jogo, com o nosso personagem do jogo. E é isso, né. O mangá de Wilder Ring deu uma resumida dos dois primeiros capítulos pra vocês. Agora vocês podem ir lá ler e vai sair. Os próximos capítulos vão saindo. Inclusive, vai sair traduzido depois, o que é legal. Fica com gostei dessa bagaça. Enfim, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.